Música Olá, boa tarde, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Polli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. A MMX comunicou há pouco a aprovação da oferta pública de aquisição voluntária para ações da PortX. De acordo com a nota, o valor total da oferta será de aproximadamente 1,8 bilhão de dólares. Agora a MMX vai apresentar à Comissão de Valores Mobiliários o pedido de registro da oferta. Henrique Meirelles se despede das reuniões do Comitê de Política Monetária sem provocar grande alvoroso no mercado. O Copom decidiu manter a taxa Selic no patamar de 10,75% ao ano. Os integrantes do Copom, incluindo Alexandre Tombini, que foi indicado para substituir Meirelles, no mês que vem, votaram por unanimidade ontem pela manutenção da taxa Selic. Economistas esperam que a Selic volte a subir no próximo ano, começando com uma alta de 0,5% em janeiro. Os analistas da Raymond James revisaram para baixo as projeções para a ALL Logística e reiteraram a recomendação de desempenho em linha com a média de mercado para as ações da empresa. Os papéis da ALL têm um desempenho praticamente estável no ano. Segundo analistas, a ALL deve apresentar um forte resultado no último trimestre de 2010, devido à fraca comparação com o mesmo período de 2009. E a Embraer anunciou nesta quinta-feira que a companhia aérea alemã Lufthansa confirmou a compra de oito jatos 195, numa venda que a preço de tabela vale US$ 338 milhões. As entregas começam no primeiro semestre de 2012. No acumulado dos nove primeiros meses de 2010, a Embraer contabiliza entregas de 154 unidades contra 153 entre janeiro e setembro de 2009. A agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou os ratings da Klabin, empresa do segmento de papel e celulose. De acordo com a S&P, o perfil financeiro da companhia está melhorando, com fluxos de caixa mais fortes e com redução de alavancagem. Do ano, as ações preferenciais da Klabin apresentam valorização de 7,2%. E a Brookfield Incorporações revisou suas projeções para 2011 e elevou as estimativas de lançamentos e de vendas contratadas. Agora, a expectativa é de que a companhia atinja um total de R$ 4,7 a R$ 5,2 bilhões em lançamentos no período. Já com relação às vendas contratadas, a estimativa fica entre R$ 3,8 e R$ 4,2 bilhões. No ano, as ações da Brookfield registram valorização de 6,7%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.